Olá pessoal, tudo bom meus amores? Vamos a nossa correção de espanhol Vamos lá, peguem as meninas de vocês Correção da unidade 2, da missão 2 e da missão 3 Primeiro exercício da correção da unidade 2 Vamos lá, na unidade 2 nós falamos sobre os esportes Então vamos passar para o primeiro passo da atividade Na nossa atividade Aqui, a primeira tem, vendo as meninas Descubre que os esportes praticam as suas minhas Escreve relacionando com as fotos Olha, está embalalhado, aqui as palavras estão embalalhadas Você vai descobrir, de acordo com a imagem aqui Vai ligar e copiar a palavra aí embaixo Por exemplo, esse aqui, ele está jogando futebol Essa daqui, tênis Essa daqui, ela está praticando patinagem Esse aqui, balancesto Esse aqui, voleibol E esse aqui, natación Então nós vamos procurar desembarar essas palavras e depois chegar para cá Esse primeiro aqui, olha só, vai formar voleibol Nesse segundo, natación Não sei se está dando para vocês verem direito, eu vou copiar em cima Nesse aqui, tênis Nesse aqui, patinagem Nesse aqui, futebol E nesse aqui, balancesto Agora, desembaralhando as palavras, nós vamos ligar a imagem que corresponde Voleibol Olha, liga para o voleibol Natación Liga para cá, para onde está a questão natación Patinagem Patinagem Tênis Futebol Lá em cima E balancesto Tá? Respondindo Vamos para a próxima questão Ler texto Nós temos aí Nós temos aí Hoje é domingo, Alejandro e Pablo vão ao clube Aleandro vai praticar a natación Pablo vai praticar el futebol Agora acontece, agora você vai responder Que dia es en el texto? Olha o dia aqui Domingo 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 A donde vão? Para os niños? Oh Al clube Quem vai praticar a natación? Quem vai? Esos meninos que vão praticar a natación Alejandro vai praticar a natación Oh Alejandro Então Alejandro vai praticar a natación Quem vai praticar el futebol? Pablo Pablo vai praticar Pablo Pablo E tu? Qual é o seu esporte preferido? Então nessa questão aqui É uma questão pessoal Você vai colocar qual é o seu esporte favorito O esporte que vocês gostam de praticar Sei que os meninos têm uma tendência maior para o futebol Mas as meninas podem colocar no futebol, corrida, natación, patinagem, muitos têm patins Então por aí vocês escolhem qual é o esporte favorito que vocês gostam de praticar ou de assistir e escrevam aqui na letra E Vamos passar para a próxima questão Aqui Nessa questão nós vamos somente ler Vamos ler E vamos começar para as frases para as frases para as frases Assim estaremos preparadas para as olympiadas Vamos passar para a próxima questão Completam as frases Completam as frases Vocês vão completar essas frases aqui com os verbos que estão entre parentes Dentro do quadro nós temos o verbo praticar, praticar, conjugado Practico, practicam, 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 practicam Nós temos eles conjugados Então vocês vão escolher e conjugar, completar as frases Na letra A, eu, la natación, todos os dias Eu, primeira pessoa, qual desses aqui está na primeira pessoa? Practico, esse aqui, practico Letra B, tu, atún esporte Segunda pessoa, qual desses aqui chama a segunda pessoa? Practicas, então complete com practicas Na letra C, nós, para nós, primeira pessoa do plural Practicamos, practicamos É futebol, os domingos Letra D, eles, terceira pessoa do plural Practicam, é voleibol, todos os jogos E letra E, vossotras, practicais, é têndere Então, assim que vocês vão fazer Vocês têm que analisar em que pessoa está E ver a forma correta de qual conjugar cada pessoa Vamos passar para a próxima questão Escreve seguindo os valores Você vai escolher as cores e formar a frase de acordo com as cores Primeiro, eles foram laranja, por exemplo Los, van, amigos, club, al E formar a frase Aí vai ficar essa frase aqui Los, amigos, van, al, club Formou a frase É só desembaralhar, unir, para formar as frases Nós vamos ter essas frases aqui formadas Oi, é domingo Nessa daqui É com a cor rosa Cor rosa vai formar essa daqui Eles já estão, os quadrinhos já estão Cada um na cor Na cor correta Então, primeiro vocês vão formar Na cor rosa Depois da cor laranja Da cor amarela Da cor azul E da cor verde Certo? Vamos passar para a próxima As frases estão aqui Los, amigos, van, al, club Alejandro, vá, practicar a natación Pato, leibol, muito cansado De clube Brasil é pentacampeão de futebol Próxima questão Pega nas adenivas E correspondentes a este material de apoio Vocês vão pegar os adesivos Que tem lá no finalzinho do livro de vocês E vão completar as imagens aqui Já vem a sombra E vocês vão completar Que corresponde a cada uma Ana e Alice praticam É voleibol E mais foi Já está lá Pato está aqui Que é motociclismo Está aqui Corrindo motocicleta Juliana é campeona De balancesto Está aqui Juliana comemorando A bola de basquete Leveu de Brasil é campeona Camerino de bala humano Está aqui De handball A cena dela Jogando No brasileiro Jogando handball Então vocês vão pegar Os adesivos Só no final E vão falar Nessa questão Vamos para a próxima questão Na próxima questão Vocês vão completar Com as contrações Está aqui Complete com alo Ou dero Alo Geralmente alo É usado Quando você quer dar Direção a alguma coisa Vou até Vou até a praça Boi Alo Praça E dero É como se já fosse A volta Bingo Dero Alo Praça Alo Então aconteceu Já a volta Mais ou menos assim Vamos ver aqui Se vocês entendem melhor Letra A Boi Museu Boi Alo Museu Nós todos Se regressamos Voltando Dero Sim Letra C Esse jogo de futebol É o favorito Campeonato Del campeonato Letra D A mim me gusta lugar Al futebol Letra D É a junção Do artigo Mais O A proposição D Mais É O A É a proposição A Mais Lá Vamos passar Pra próxima Colorio Você vai observar As cores Que já está falando Do texto Para colorir Os arcos Das olimpíadas Los antigos Olímpicos São os principais Simbos Dos meus Olímpicos Esses simbos Estão compostos Por cinco Aros Entre as alas De colores Azul Amarilha Negro Verde E rojo Representando A união De dois Cinco Combinitos Europa Ásia África Oceania E América Então nós temos aqui As cores Que vocês vão pintar Azul Amarelo Preto Verde E vermelho Lembrando que negro É preto Verde É verde Mesmo Rojo É vermelho Azul É azul Amaril Amarelo Próxima questão Cinéreis Cinéreos Esportes Representes Nas Olimpíadas La Vela Olha só La Vela Assim vocês vão marcar Os esportes que tem Nas Olimpíadas Vocês vão marcar o time Aqui La Vela Tem corrida de vela? Corrida Tem Sim Martem Beisbol Sim Também tem Canitas Aquele joguinho de petequinha Não tem Bússil Natação Mergulho Não Não tem Olha gente Esse bússil Eu não sei se eu já tinha Mostrado para vocês antes Bússil é mergulho Tá? Mergulho É um esporte também Atratismo Tem sim Vôleibol de praia Que é o vôlei de praia Também tem as Olimpíadas Então nós temos aí Esses quatro esportes Que fazem parte As Olimpíadas Passando para a próxima questão Escute esse nada Você vai ouvir Nessa questão E vai marcar a alternativa Que está falando no texto Olha No texto de vocês No texto lá no livro No CD Vai dizer o que eu vou ler aqui Mas vocês peguem o CD E escutem para tentar Saber só pelo Ouvir Porque quando a gente escuta A gente pratica duas vezes Pratica a escrita A fala E também o ouvir Então vamos lá Na letra A Diz assim Me gusta A futebol Aonde é que tem cena De futebol? Ó Aqui Vamos para a letra B agora? A letra B São esses dois aqui O que é que diz Na letra B? Letra B É ciclismo É um esporte Emocionante Qual desses dois é ciclismo? Esse Letra C Pra Kiko é beisebol Uma vez na semana Qual dos dois é o beisebol? Esse? Não Para que é disco Esse é o beisebol E a letra D? La gimnasia É algo estupendo Qual dos dois é a gimnasia? Esse ou esse? Esse aqui É o boxeiro Esse é a minha gimnasia Então está aí marcado Vocês vão ouvir Vai ter essas frases Pra vocês identificar De que esporte Está falando O texto Nessa próxima questão Você vai identificar Essas palavras aqui Dentro dessa sofrinha De palavras aqui Você vai encontrar Gimnasia Nataciona Buleibol Futebol Tênis Patinagem Ciclismo E balancês Vocês vão encontrar Circular Certo? Dessa mesma forma aqui Está aqui Todas as palavras Encontradas Vocês também vão encontrar As revistas de vocês Nessa próxima aqui Nessa próxima aqui Nós vamos também Só ler Nós temos aqui Um historiante de gaturo Esse gatinho tão animado Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Flotación mimosa Em os pies Com jorodeo Jugueteo Com ovilho Dormitar Sobre la TV Marilho nocturno Afinación De unhas En silón Se existindo Nas olimpíadas de gaturas Já sei Qual é Essa Pentatelona Então olha Está aqui Ele disse que pratica Se encostar Ele pratica Girar o meu Perninho de lã Ele pratica A sonequinha Na frente da TV Ele pratica A noturna Ser noturno Ficar acordado Doente à noite Ele pratica Apinar as unhas Ele No salão Na sala Na cantina da sala Então aí ele diz assim Se existirem As olimpíadas Gaturas Já sei Que vai ser Pentataloma Que é Pentacampeão No mundo Dos gatos Então ele já tem Que pentacampeão Porque ele é Pentacampeão Em cinco Jogos É uma piada Uma historieta De viatura Na próxima Questão É um joguinho Você pode jogar Em casa Você vai tentar Adivinhar Você pede Para sua mãe Para alguém Seu Irmão Pai Está dizendo Uma palavra Para você E sem olhar Você vai tentar Responder Por exemplo Tênis Aí você vai Dar as duas palavrinhas Que é o jogo Da toca Tênis Quantas palavrinhas Tem tênis Ó Cinco palavrinhas Aí você diz T Sim E vai dando as dicas A pessoa vai dar as dicas É A Tem um A Não Então você já Começa a se enfocar Desenha a cabeça Tem a letra M Não Não tem letra M Você já coloca no corpo Letra E Sim Tem o E Letra M Sim Tem o M Você não detém E assim É o jogo da boca Até Se ganha quem Completar a mão Sem ser enfocado Primeiro Viu? Assim que se joga Esse joguinho Vamos passar Para a próxima Questão Mas agora Vamos corrigir As atividades Da unidade 3 Na unidade 3 Nós aprendemos Sobre as partes Da casa E também O verbo Estar Então vamos passar Para essa Para essas atividades Temos aqui Escute e pratica Essa primeira aqui Em que parte da casa Está O pai Tem lá Cocina Essa daqui Está Em Salão No livro De vocês No CD Vai dizer Assim A dessa vez Não tem a reprodução Aqui Nesta aqui Onde o Luan Está? Está em La Habitación La Madre Está Quarta De Banho Então nós temos Aqui as partes Da casa Como sabendo Onde cada um Está aqui Nesta questão Vocês vão agora Completar E responder Estas questões Agora Onde está o Luan? O Luan Está em La Onde ele está? Habitación Habitación Onde está o padre De Juan? O pai O padre Está em La Cocina Onde está A abuela De Juan A do Está em En El cuarto De banho Não sei se vocês Estão Não Estão Copiando Onde está a Madre Onde está a Mãe? Em El Salón Está na Sala Então está aí Sabendo Onde eles Estão Vocês vão Completar Esta Questão Observe Dos sentidos De cada Fecha Vocês vão Completar Com os sentidos Nós estudamos Isso aí Também Direita Esquerda Debate Acima Dentro Fora Observe Olha só Isso aqui Nós já Estudamos Esquerda Arriba Dentro Fuera Abajo Dereita Agora Observe Escrever A localização De cada Figura O peixinho Aqui está Onde? Dentro Dentro O peixinho Está Fuera Lavada Está Mirada Para O Esquerda Lavada Está Para Derecha El gatito Está Arriba El gatito Está Debajo Y assim Você vai Compartar Completar Com os sentidos De acordo Com a direção De cada Imagem Escute E Escrever Para Verdade E Para Falso Nessa Questão Você também Vai recorrer Ao Áudio Que tem Lá No CD De vocês No CD De vocês Tem assim Letra A Mi casa És bonita Letra B La porta De minha casa É verde Letra C O quarto De banho É grande Letra D Minha mãe Está Na Habitação Letra E El coche Está É verdade O quarto De banho É Muito Grande Minha mãe Está Em Habitação Não Lá Diz Que Está Em Outro Lugar Letra E El coche Está Está Em Garagem Si Lá Diz Para Estar Na Garagem Letra F É Salão Está Límpio Não Ela Diz Que Salão Está Súcio Então É F A Ser Precisa Correta É V F V F V F Próxima Questão Mireleiro Você vai Observar Mireleiro Que Cozinha Sucia Olha Só Suja Que Salão Límpio Eu Quero Só Lembrar Para Vocês Que Súcia É Suja Límpio É Limpou A Hora Completa Das Classes São Súcio Ou Límpio É Salão Está Olha Bem Bagunçado Caixa De Pizza Tudo Jogado Para Cima Então Está Súcio Aqui Que Habitação Tudo Acumadinho Então Está Límpia Letra C Quatro De Banho Está Límpio Também Está Todo Organizadinho Límpio E a Serpente Fica Súcio Límpio Límpio Mira Mira Fotos Relaciona Com As Frases Você Vai Observar As Fotos Aqui Relacionar Ligar A Cada Frase Minha Boeira Está Em Jardim Onde Tem A Boeira Do Jardim Aqui Papai Está Dentro De Habitação Onde Está O Papo Dentro Do Quarto Aqui Lá Você Está Súcio Onde Tem Uma Cozinha Bem Acusada Olha Aqui É Garagem Está Límpia Aqui É Garagem Límpia E Assim Que Vocês Vão Responder Esta Questão Pode Passar Para A Próxima Questão Nessa Próxima Questão Escreve As Palavras Segundo Os Números Descreve As Frases Tem A Sequência De Números Você Vai Escrever O Que Está Dentro De Cada Número E Formar Uma frase Na Letra A Você Formar Mi Abuelo Está En El Salão Na Letra B Você Vai Formar La Puerta Es Verde La Puerta Es Verde Na Letra C Você Vai Formar Que Bonita Es La Casa Que Bonita Es La Casa Tá Deixa Como Você Vai Copiar Cada O Que Está Embaixo Cada Vem No Quatro Mi No Cinco Abuelo No Estar No Treze En No Treze El No Seis Salão E Assim Forma a frase Completo as frases Com Palavra De Quatro E Agora Nesse Quatro Nós Temos Verbo Estar Com Judado Vocês Vão Completar Essas Frases Com Verbo Estar Observando Sempre A Pessoa Do Verbo Que O Pronome Em que a Clase Está Empregada Vamos Aqui Agora Nós Temos Estar Estou Estamos Estando E Estar Conjugado na primeira pessoa do plural estamos em salão, na letra D eles em el parque eles é a terceira pessoa do plural estão em el parque tu em la escuela tu estás em la escuela e assim nós utilizamos todos os verbos e estamos todos conjugados bem direitinho, lembrando que vocês tem sempre que observar em que pessoa está a melhor forma é chegou, está em casa vamos praticar? coloquem lá os verbos jo tu ele nós outros eles ou elas e aí você vai conspirar, vai gostar jo estou em tu estás ele está nós outros estamos nós outros estás e eles estão que assim você vai saber independente da frase você vai saber conjugar o pé aí você saber conjugar assim você só vê aqui aqui já tem jo como é que é jo que vai fechar? estou estou e ela terceira pessoa como é que é o pé fechar? está a nossa ouro estamos e aí é bem mais fácil para você saber na hora de uma prova na hora de uma atividade conjugando o pé completa as frases esse aqui já fizemos vamos passar para a próxima já foi já foi vamos lá jo novamente vamos lá na habitação jo primeira pessoa estou er na cozinha er está nós outros estamos eles estão só seguir ali depois que você já estava tu estás conjugou o pé? é bem mais fácil para você saber identificar qual a forma correta para estar se conjugando neste caso vamos passar para a próxima questão completa as frases e colorei os dibujos que lhes correspondem minha abuela está mirando por lá ó minha abuela minha avó minha avó está olhando pela onde é que tem uma avó aqui? ó tem aqui tem uma avó está olhando pela ventana janela pela ventana e aí você vai colorir este desenho que bonita és tu? casa que bonita és tu? casa e aí você vai colorir a casa me paga está em garagem ó o pai está na garagem e aqui você vai colorir essas três imagens você vai colorir e vai completar passando você vai completar com as palavrinhas de orientação dentro e fora arriba e abaixo esquerda e derecha vamos lá nós temos aqui dentro do quadro dentro e fora arriba e abaixo você vai completar com as palavras do quadro as flores estão delaventando estão dentro ou fora? estão embaixo ou em cima? estão em abaixo o menino está pela piscina está dentro ou fora? dentro da piscina dentro o o dormindo ó arriba está dormindo em cima arriba do o o está da garagem está dentro ou fora da garagem? dentro os llegados estão na mesa ó estão fora da caixa ou dentro da caixa ó a caixa aqui e as coisas aqui fora mesmo então está foeira e assim vocês vão completar observando as imagens tá pessoal pode passar isso a hora vocês vão procurar nesta sopa de palavras essas palavras que estão dentro do quadro ó vocês vão procurar para treinar porque assim quando vocês leem o tempo que vocês estão memorizando a palavra para procurar aqui vocês estão estudando gravando na mente de vocês então é bem mais fácil depois que vocês fizerem isso aí ó vocês vão pegar essas palavras e vocês vão escrever frases tá bom? agora é escrever três frases com as palavras que encontraste como é o exemplo lá ventana está sucia vocês vão montar as frases aí nós temos todas as palavras que estão aqui estão aqui também ventana grande sucia casa salão garagem feia cozinha e aí vocês vão fazer três frases deixa o sugestão de frases nós temos cozinha cozinha lá cozinha está nós temos límpia límpia outra frase la garagem la puerta é um bem grande sucia grande é grande só você pegar as palavras para você montar as frases vamos para essa próxima estamos chegando ao final conteste as perguntas depois de puxar as partes de la casa los objetos que faltan em que parte de la casa busque a água para comer quando quieres hambre em que parte da casa você procura a água para comer quando você tem fome hambre é fome que parte da casa é na cocina então respondam é na cocina como se chama a água onde você banha onde se toma o banho como se chama é quarto de banho ó se chama quarto de banho onde sua mãe guarda o carro na garagem não é então me mama guarda em lá garaje em que parte da casa está a cama onde está sua cama normalmente as camas ficam no quarto em espanhol é habitación então mi cama está em mi habitación por que eu estou fazendo assim e não colocando só na garagem quarto de banho habitación porque eu colocando a resposta completa eu estou trabalhando o verbo estar eu estou trabalhando a escrita eu estou trabalhando a leitura onde a família se reúne para te hablar para falar onde a família se reúne a família se reúne na sala geralmente não é então a família se reúne em lá em el salão que parte de la casa te gusta mais e aí a resposta é uma resposta pessoal minha parte da casa preferida é a cozinha e o quarto la cocina e la habitación e a tua depois que você fizer isso olha e diz para você desenhar aqui sua casa as partes da casa e distribuir assim nós encerramos a nossa correção das duas unidades tchau tchau pessoal um beijo e até a próxima